Bairro Erechim, aqui é o Arroio do Silva. Nesse cruzamento da rua Guilherme Becker com a Pedro Batista de Carvalho, na última quinta-feira à noite, aconteceu uma execução, bem aqui aonde eu estou. Ainda fica aqui, tem as marcas do sangue no chão. Na última quinta-feira, Mário Chuvartes, de 25 anos, foi executado aqui em Vinha Pública. A informação que nós temos é que ele estava vindo do mercado e estava indo para casa. Ele vinha fazendo esse trajeto e aí um ágil e branco chegou aqui, elementos saíram de dentro e acabaram disparando três vezes contra a cabeça dele. Ele morreu no local. Agora, o que chama a atenção é que este é o décimo homicídio aqui na cidade do Arroio. E uma outra informação também que nós obtivemos é que o irmão dele também foi vítima, também foi vítima de execução. O irmão dele foi executado há meses atrás em casa, na casa aonde os dois moravam. O crime aqui aconteceu por volta das 19 horas e 15 minutos, aqui no bairro Erechim. Para vocês terem ideia, os moradores acabaram aí ouvindo os disparos de arma de fogo e acabaram chamando as forças de segurança. A polícia militar, então, foi acionada, chegou aqui no local e logo percebeu que ele já estava em óbito. Quando percebeu que estava em óbito, foi chamado ainda o ASU, foi chamado em MLGP e também, obviamente, a polícia civil esteve no local. O doutor Jair Pereira, que é o delegado da DIC de Araranguá, já começou a trabalhar no caso. O doutor Jair Pereira já está nas investigações. Mais uma vez, eu chamo a atenção. O município do Arroio do Silva é o décimo homicídio que acontece. Esse, na verdade, é uma execução. Mais 10 pessoas para o tamanho do município do Arroio do Silva é um número considerável. A arma que foi utilizada para essa execução foi um calibre 7,65. Olha, as informações que nós obtivemos também aqui no local, como eu havia falado, o irmão dele, que é o Matheus Schwavertz, de 26 anos, também foi morto dentro de casa com vários disparos de arma de fogo. Isso daí aconteceu na noite do dia 18 de março, na rua Arnaldo Rosa, próximo aqui aonde o crime ocorreu. Também naquela ocasião, três homens com toucas balacravas invadiram o imóvel onde os irmãos moravam e executaram a vítima enquanto dormia. O delegado agora tem a certeza que, na verdade, o irmão dele acabou morrendo de graça, porque eles não queriam matar o Matheus, eles queriam matar o Mário, mas entraram na casa, confundiram e acabaram primeiro matando o irmão. E depois acabaram o serviço na última quinta-feira aqui, na rua Pedro Batista de Carvalho, com a Guilherme Becker. Queria mais uma execução, as pessoas falam em relação à facção, em relação ao crime organizado e o tráfico de drogas. Quinta-feira foi marcada de sangue aqui na cidade do Arroio do Silva. É o décimo. Décimo homicídio para uma cidade desse tamanho, passa a ser realmente uma cidade com características violentas. Arroio do Silva, no sul do estado, no extremo sul do estado de Santa Catarina, homicídio, execução, facção, tudo isso nessa história de terror que ficou marcado na última quinta-feira.